Ainda sinto o destaque virando Ainda lembro as coisas que a gente fez O seu amor, o meu coração me tratou Um jeito que nunca esqueci o seu amor O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto cheio do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais com essa tristeza e não liguei Pra te dizer que eu não vivo